Após mais de 11 horas de sessão marcada por uma série de tumultos e bate-bocas, os senadores aprovaram o chamado texto base por 50 votos a 26. E em seguida, analisaram três destaques, sugestões e alterações à proposta original. Querem saber da opinião do povo, o que você achou da aprovação da reforma trabalhista no Senado? Por enquanto não está correto não, não está certo não. Enquanto eles não controlarem a Câmara lá, as coisas dos deputados, não vai funcionar nunca, não vai funcionar nunca. Enquanto não eliminar os ladrões, acabou-se. Eu acho que não é certo mesmo também não, prejudica muito o trabalhador mesmo. Essa reforma aí para nós mesmo não presta não, não vale em nada isso aí. Por que cidadão? Rapaz, porque prejudica, prejudica essa população que trabalha mesmo no setor da roça mesmo, aí não vai reduzir, vai reduzir não, aumentar o tempo de trabalho para poder se aposentar, né? Nesses trabalhadores rurais aí vai ser, praticamente vai aumentar uns dois ou três anos, né? Ali está um cambalaste grande daqueles políticos lá, estão muito ruins ali, tinha que tirar aquilo tudo lá para botar, ver se começa alguma coisa que preste, porque lá não está prestando não. O senhor é contra essa reforma? Sou contra sim, mas a faca tem dois gumes. Se por um lado melhora para arrumar o trabalho, mas por outro lado os direitos são devassados. Tirou o empresário da responsabilidade maior. A negociação, na hora do arrumar um trabalho, o trabalhador sede o que não tem, sede o que não pode, porque ele dá o trabalho. E no entanto aquele acordo prevalece diante da lei, tirando o direito que já estava conquistado há décadas. Para mim não foi uma reforma, foi uma destruição da CLT, que é a lei maior, é a mãe do trabalhador e é quem ampara o trabalhador e sua angústia de perda do que é seu. Para mim, se ajuda, mas também atrapalha mais do que ajuda. Porque aumentou a trabalheira, pode ter facilitado para arranjar o trabalho, mas por outro lado você está pagando com o que é seu, com o que já era seu. Aquela experiência, sona, chegou ao fim da experiência, o cara dizia, pô, não te quero não, simplesmente te manda embora, não te deve nada, pronto. Então isso foi o que eu vi, e é o que eu estou vendo, mesmo assim o governo se mantém o poder, a farra de dinheiro é muito grande comprando voto, a justiça porém não diz nada, não sei porque não chegou lá ainda, mas eu não estou vendo nada que preste até agora não.